Você já imaginou sua vida em Macaé daqui a quatro anos? Eu já. E decidi depositar todo o meu conhecimento e prática para que nosso município possa ser exemplo para o nosso estado e o nosso país. Eu vou revelar o que me motivou a buscar soluções para que nós tenhamos um futuro melhor para as nossas famílias. Entenda por que aceitei essa missão legislativa. Sou filho de um pequeno comerciante e de uma profissional de enfermagem. Cheguei na cidade de Macaé no ano de 2000. Como um office boy, iniciei uma pequena prestadora de serviços para o mercado offshore. Com muito sacrifício, realizei o curso técnico de segurança e fui me especializando para conseguir fazer o melhor de mim no mercado corporativo, atuando como terceirizado da Petrobras. Prestei o concurso nacional para apenas uma vaga e me tornei empregado da companhia. Ao longo da minha carreira, me tornei gestor em diversas áreas da empresa. E não ficou por aí. Em cada missão, adquiri potencial para desenvolver minhas habilidades e evoluir constantemente no meu trabalho. Então decidi investir fundo em palestras para capacitar ainda mais milhares de jovens e trabalhadores dentro e fora da Petrobras. Mas por que eu decidi ingressar na política? Eu fiquei incomodado com as condições de infraestrutura do município, despertando interesse em solucionar outros temas de todas as outras secretarias municipais. Por isso, decidi caminhar 289 dias numa pré-candidatura, sem pedir um voto. Visitando todos os 103 bairros de Macaé, suas 104 escolas municipais e as duas que estão em obras. E desde o início da pandemia, fui o único pré-candidato a ter visitado durante a madrugada todos os hospitais de média e alta complexidade numa única noite. Assim como compareci a todas as unidades de saúde básica do município. Eu mantenho um constante estudo diário, com uma equipe muito especializada para dispôr de preparo e conhecimento em gestão pública. Para compreender as necessidades da população e buscar possíveis soluções dentro da lei. Decidi avançar em minhas visitas e gerei mais de 100 ofícios, interagindo diretamente com as secretarias em busca das soluções. Por sete vezes, durante a pré-candidatura, representantes da imprensa me entrevistaram. Nenhuma resposta ficou para trás, sem atacar ninguém, só propondo soluções legislativas. Tenham realizado lives diárias sobre saúde, educação, infraestrutura, administração pública, emprego e política. Em cada live, destaco a importância do combate à corrupção. Os temas magnos que toda Macaé quer ouvir. Minha missão é ouvir para servir você, cidadão e cidadã Macaense. Minha estratégia é levar Macaé ao top 3 do IBGE com apenas um mandato. É isso mesmo que você ouviu. Eu não acredito em reeleição. Eu acredito em meta. Confie em mim o seu voto para um compromisso de 4 anos e pode me cobrar diariamente a colocação de Macaé entre os 3 melhores municípios do Brasil. Foi assim, com metas, que consegui ajudar a Petrobras a se manter de pé, junto com milhares de outros profissionais que não se envolveram em processos corruptivos. Sou Anderson de Almeida, o único candidato a vereador da história de Macaé, que ouviu Macaense em todos os bairros. Decidi ajudar. Agora é com você. Em 15 de novembro. Vote 77 007. Estamos juntos. Obrigado.